Oi gente, tudo bem? Cheguei com mais uma receitinha pra você que quer começar a vender bolos caseiros. Aqui no canal a gente tem vídeo de bolo de churros invertido, a gente tem vídeo de bolo de cenoura, bolo vulcão de cenoura, o que mais? Temos vídeo também de bolo de chocolate com café que é incrivelmente gostoso e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de bolo de limão. Pra fazer esse bolo nós vamos precisar de 4 ovos, 150 ml de óleo, 3 xícaras de farinha de trigo, 240 ml de leite, que eu coloquei nesse leite algumas raspinhas de limão, tá? Eu peguei a casquinha do limão, a raspinha, né? E coloquei dentro do leite as raspinhas de limão, uma pitada de sal e fermento para bolo. Também vamos precisar de uma xícara de açúcar e essa parte é 100% opcional, umas gotinhas de corante verde, tá? Mas gente, o corante você não quiser colocar, você não precisa, porque os meus clientes quando eu fazia bolo no pote, eles gostavam da massa verdinha, sempre me pediam, ah, eu quero aquele com a massa verde, tá? Então, eu gosto de colocar um pouquinho de corante, beleza? E sim, essa massa serve também pra você fazer bolo no pote, tá? Então, no liquidificador eu coloquei os ovos, o óleo, o açúcar, o sal e o leite com as raspinhas de limão. E eu vou bater tudo só pra dar mesmo uma misturada. Você pode também bater isso aí na mão, tá? Totalmente opcional. Se você quiser bater na mão, não tem problema. Não tem liquidificador, não tem problema. Pode bater na mão de boa. É porque eu achei que assim ficaria mais fácil pra mim. E aí eu coloquei algumas gotinhas do corante verde. Esse corante é em gel, tá? E ele é muito pigmentado. Essa marca em especial, ela é muito pigmentada. Então, o meu bolo vai ficar muito verde. Não era o verde que eu queria. Eu queria um verde bem mais clarinho. Mas, eu me empolguei no corante e eu simplesmente esqueci que esse corante, ele é muito pigmentado. E vocês percebem que ficou um verde meio hortelã, né? Meio menta. Então, não é esse verde que eu quero. Então, pra chegar na tonalidade verde que eu quero, que na verdade seria um pouco mais clara, eu vou acrescentar duas gotinhas de corante amarelo. Lembrando que o corante é opcional, tá? Você não precisa colocar o corante. E é legal que você deixe esse bolo um pouquinho mais claro, tá? Um pouquinho menos de corante pra ele ficar um pouquinho mais claro, um verde mais suave. Foi um erro que eu cometi, mas você não precisa cometer o mesmo erro na sua casa, tá bom? Vocês podem fazer diferente, por isso que eu tô aqui dando a dica pra vocês. Coloquei num bolo aí a minha misturinha, que eu bati no liquidificador. E agora eu vou acrescentar devagarinho a farinha, tá? Essa farinha, ela já tá peneirada, gente. A farinha peneirada, ela vai ajudar a dar leveza na sua massa. Então, é bem bacana você peneirar sempre a farinha, tá? Eu gosto de peneirar sempre. Então, eu fui colocando a farinha aos poucos e mexendo até ela sumir, tá bom? Depois de colocar toda a farinha, ela é uma massa mais líquida mesmo. Ela não vai margarina e tal, ela vai óleo. Então, ela realmente é uma massa mais líquida, não se assuste. Então, por fim, eu coloco o fermento, fermento químico, e mexo e pronto. A gente já vai levar pra assar. Lembrando que é importante você pegar uma espátula sempre e passar lá no fundo da sua vasilha pra ver se não ficou restinho de farinha ou alguma coisa do tipo. Eu tô usando pra untar a minha forma desmoldante, um spray desmoldante. Na sua casa, você pode usar a famosa margarina com farinha. Mas é porque, gente, o spray, ele facilita muito, é muito rápido, não suja nada, não suja a mão e solta com muita facilidade. Então, depois que eu comecei a usar o spray, eu não quero mais saber de outra coisa. Essa minha forma, ela tem na parte de cima 20 centímetros de diâmetro e tem aí uns... Os 9, 10 de altura, ela é bem altinha, tá? Então, eu coloquei, essa massa me rendeu apenas um bolo, bem, bem alto. Mas se você quiser, pode dividir em duas formas e ficar dois bolos mais baixinhos. Que aí você consegue vender mais em conta, tá? Vamos fazer uma coberturazinha bem rápida e fácil pra gente colocar no nosso bolo, não vai ao fogo, tá? Então, a gente economiza tempo, como o tempo é dinheiro, né? Vale a pena a gente investir numa cobertura aí que seja um pouco mais prática. Eu tenho uma caixinha de leite condensado, que eu tô colocando aí nessa outra vasilhinha maior, porque eu fiquei com medo de colocar tudo nessa verdinha e vazar, fazer aquela bagunça, né? Então, pra evitar, eu coloquei na outra vasilhinha. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Gente, aproveita, aproveita esse canal, explora bastante esse canal, porque tem muito vídeo bacana aqui, beleza? Lembra aqueles três limões que nós tiramos a raspinha que a gente usou lá na nossa massa? Então, agora eu espremi ele. Eu não passei pela peneira, porque eu gosto dos gominhos, tá? Mas, se você quiser, você pode passar o limão pela peneira. Então, eu coloquei o suco de limão, dos três limões, aí no meu leite condensado. E quando eu começo a mexer, você vai perceber na hora que ele vai começar a engrossar, tá? O limão faz isso. Começa a engrossar o leite condensado. Eu coloquei o creme de leite, uma caixinha, pra deixar o sabor mais suave, não tão doce. Porque se fosse só o leite condensado, ia ficar um creme muito doce. Essa receitinha que eu tô mostrando pra vocês, desse creminho, se você tampa essa vasilhinha e coloca na geladeira, em duas, três horas, vira uma mousse de limão maravilhosa, tá? Fica muito gostoso. Não precisa de gelatina nem nada, o próprio limão já deixa ela durinha. Assim, ficou no ponto perfeito pra eu colocar por cima do meu bolo. Beleza? A gente reservou. E olha o meu bolo, gente. Ficou um verde, muito verde. Mas eu gostei da cor. Eu achei que ficou uma cor bonita, mas não era a cor que eu queria. Não vou mentir pra vocês. Não era essa cor. Mas não é que eu gostei desse verdão, assim. Achei que ficou um bolo bem bonito. E agora, uma cor, né? Bem bonita. Agora a gente... Nosso bolo já está frio. Agora a gente vai colocar a nossa caldinha, tá? Aí você vai espalhar do jeito que você achar melhor essa cobertura. Olha como que ele é hermosa e ele é muito saboroso, tá? Tem bastante gostinho de limão. Eu tenho certeza que você vai gostar e os seus clientes também. Esse bolo é um bolo que dá pra você vender aí a mais ou menos uns 15 reais, tá? De 15 a 20 reais é o que eu conseguiria vender aqui na minha região. Eu acho que eu não consigo vender mais do que isso, tá? E é um bolo barato de fazer. Coloquei umas raspinhas de limão em cima. E olha como que ele ficou lindo. Eu acho que chama a atenção do cliente. Seu cliente com certeza vai querer comprar esse bolo. Ele vai olhar e ele vai querer comprar esse bolo. Então, beleza. Tô cortando aqui a primeira fatia pra vocês verem como ficou por dentro. A cor, a textura. Fica uma massa fofa, porém consistente. Porque ela vai óleo. Nela não vai margarina. Então, ela não fica tão fofa como a massa que vai margarina. Mas ela fica uma massa consistente, saborosa, tá? Não amargou. Não tem gosto nenhum de corante. Nenhum, gente. O gosto não tem gosto nenhum. O gosto é zero de corante. Você sente o sabor do limão. O sabor refrescante do limão. Tanto do creminho que nós colocamos em cima. Quanto das raspinhas que nós colocamos no bolo. Esse é o meu bolo do Hulk de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram. Aliás, se você segue a gente no Instagram, você já viu esse bolo lá. Se não segue a gente no Instagram. Arroba mundo doce da Mari. Se não tá participando do grupo do Face. Corre pra lá, porque é lá que rolam os sorteios, tá bom? Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!